E aí pessoal, aqui é Gaia Gaia e vamos falar aqui de House of Dragon, House of the Dragon. Eu estava completamente desesperançoso de que essa série seria boa, mas... Essa série é boa? Essa série está potencialmente caminhando para ser melhor do que muita coisa de Game of Thrones. Certamente Game of Thrones, a primeira temporada, os primeiros momentos, os melhores momentos ainda eu acho que são meio que insuperáveis de toda a questão política e negociações de personagens, tudo é muito fantástico em Game of Thrones, inicialmente. É difícil imaginar que House of Dragon vai superar, mesmo eu sabendo que é da mesma série, mesmo eu sabendo que é do mesmo autor, mesmo eu sabendo que é apenas um período anterior na história de Game of Thrones, etc. Mas, de qualquer forma, eu acho que vai ser difícil superar o Game of Thrones nos seus melhores momentos, mas House of Dragon está caminhando para ser algo fantástico. E eu não tinha, como eu falei, não tinha nenhuma esperança de que ia ser bom, por várias razões. Pelo final de Game of Thrones, que foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, pelo fato de quase todas as séries atualmente estarem sendo extremamente mal escritas, sendo extremamente mal feitas. Estamos entrando numa era terrível para escrita criativa no mundo inteiro, onde a produção em massa das mídias, seja de anime, seja de filmes, seja do que quer que seja, está transformando essencialmente a produção criativa, no que tange o roteiro, no que tange a escrita, em uma particionação. Você está dividindo em partes as cenas e colando elas de umas com as outras e tentando fazer disso histórias que são extremamente ruins. Isso aí você tem quase todos os filmes e séries da Marvel completamente ridículos. Você tem quase tudo da DC, do ponto de vista cinematográfico, também completamente ridículo, salvo raríssimas exceções. Você tem a maior parte dos animes hoje em dia sendo completamente horríveis. E animes que são bons ficando uma absoluta droga quando os autores simplesmente chutam o balde, chutam o pau da barraca e desistem de continuar a fazer decentemente suas séries. Então nós temos assim uma situação muito complicada, globalmente, do ponto de vista de roteirização, do ponto de vista da crítica objetiva, de personagem, enredo e criação de mundo. São os três grandes aspectos da crítica objetiva e que faz com que quase todas as séries atualmente sejam desastrosamente ruins. Então essa foi a situação que eu cheguei em House of Dragon, mas estou contentemente surpreso, surpreendido positivamente. E eu não vou falar muitos detalhes, eu pretendo fazer um vídeo longo, falando de cada um dos episódios, mostrando cenas dos episódios, mas eu gostaria de conversar aqui falando dos pontos fortes da série sem spoilers e porque eu acho que é tão positivo e que isso me dá esperança de que a série continua de forma cada vez melhor em suas sequências. Nós temos, por exemplo, os entraves políticos estão perfeitamente colocados. Isso eu acredito que seja fantástico, porque Game of Thrones começa de uma maneira fantástica, mas começa a ter elementos cada vez mais mágicos e poderosos que, para mim, destroem o universo de Game of Thrones. Isso também acontece nos livros. É uma das razões de eu ter dropado, de eu ter saído, de eu ter desistido de ler. Para mim, Game of Thrones é muito bom, até chegar em tempestades das espadas, que eu acho que fica ruim demais, eu não consigo aturar. E aí, o fechinho dos corvos, dança dos dragões, tipo, quanto mais magia entra em Game of Thrones, pior ele fica. E House of the Dragon passa num momento em que a magia estava muito fraca em Game of Thrones. A única coisa que existia de forte eram os dragões, e eles existem para representar... O ponto dos dragões é mais para representar como funcionaria as disputas políticas num mundo onde existe uma arma absoluta. Obviamente, a família que detém o poder sobre essa arma absoluta detém, obviamente, poder sobre o mundo. Então, a discussão política disso é muito interessante. As interações políticas e brigas internas dessa família moldam todo o relevo geográfico político dessa sociedade. Isso é muito interessante de ver. É muito interessante de ver as picuinhas e batalhas por posicionamento interno dentro das outras grandes casas para se aproximar dos Targaryen. A disputa das castas e das famílias divergentes dos Targaryen, mas também que detém um grande poder. Tudo isso é muito fantástico. Nós vemos que mesmo com o poder absoluto de dragões, ainda há coisas para se considerar. Os dragões são muito fortes, porém, aqueles que os domam, aqueles que os montam, não são. Então, há o perigo dessas pessoas morrerem. As questões de casamento, intrigas políticas. É muito fantástico. Nós temos os personagens muito bons. A relação política mesmo e posicionamento social da princesa, do Daimon, que é o Daimon, que é esse cara aí que eu botei na imagem. Então, de forma geral e de forma simplificada, tudo o que faz Game of Thrones ser bom está aparecendo de forma exemplar nessa série. Nós temos as intrigas políticas, nós temos os combates entre as famílias, nós temos uma retratação muito fidedigna de uma sociedade medieval. Inclusive, canais medievalistas estão contando as alegrias dessa série, do ponto de vista de indumentária, do ponto de vista de armas, do ponto de vista de realismo histórico. Obviamente, a ficção, obviamente, tem liberdades criativas em sua formação, mas ainda assim se torna bastante próximo das construções medievalistas, em termos de sociedade, estamentos, combate, indumentária, roupas, armas e por aí vai. Essa série, e também a arquitetura, inclusive dos castelos. Essa série, eu vi, não tenho nada assim de alto para criticar, pequenos deslizes, pequenas coisinhas, mas que não interferem, não há buracos na trama, não há furos de roteiro, não há qualquer coisa que demova, que desestabilize a construção de mundo. Os personagens são incríveis, com várias facetas, vários interesses, não há uma questão de xarope ideológico, como eu gosto de falar, para qualquer lado, seja de lado direitista, seja de lado esquerdo. A série retrata um mundo bastante interessante, bastante fidedigno em sua construção. E eu acredito que um grande ponto positivo para isso é o fato do Martin, o autor George R. Martin, ele está fazendo parte, ele está próximo dessa série. Após o fiasco, que foi o final de Game of Thrones, a abominação, a atrocidade, a destruição generalizada da racionalidade humana, que foi o fim de Game of Thrones, a série, eu acho que ele teve um trauma suficiente para falar que, enquanto autor, ele tem que estar próximo de sua obra. Eu não compreendo, não compreendo os autores, que são detentores de grandes obras de ficção, e se afastam delas nos momentos de maior visibilidade. Quando é o momento que ele mais deve estar próximo. Por exemplo, Neil Gaiman, ele ficou próximo do desenvolvimento de Sandman, de Coraline, de American Gods, até que ele foi afastado. Então, uma coisa é ele ser afastado, obrigatoriamente afastado. Outra coisa é ele ativamente não querer fazer parte. Por exemplo, Akira Toriyama de Dragon Ball. Eu estou preparando um vídeo de Dragon Ball, que Dragon Ball está basicamente morto. Eu estou impressionado quão ruim está Dragon Ball. E Akira Toriyama, que se afastou de Dragon Ball, faz 15 anos. Ah, mas o Toriyama, ele se aproximou do filme da Batalha dos Deuses, ele não sei o que, blá blá. É, eu não vou discutir isso aqui. Não quero sujar Casa do Dragão, House of Dragon, The Dragon, com besteiras de Akira Toriyama em Dragon Ball. Porque George R. Martin se aproximou da série, está próximo, está querendo ajudar. E dá pra ver isso. Dá pra ver que a série está muito bem encaminhada. Eu espero que continue assim, eu espero que continue a crescer. O primeiro e o segundo episódios são fantásticos. Eles, em todos os aspectos. E eu espero que continue assim. Então essa é a minha felicitosa congratulação para com Casa do Dragão. Pra mim ela serve de exemplo de como fazer séries hoje em dia. Quando você compara com o xarope bizarro, o xarope de semifeminismo, apresentado na série da She-Hulk. A série completamente enfadonha, que foi Miss Marvel. Eu já repeti, é uma das minhas heroínas favoritas no mundo moderno. E eu acho horrível. A série foi completamente desastrosa. Vou trabalhar com a personagem como nós a conhecemos. E por aí vai. Então, Casa do Dragão, House of Dragon, caminha positivamente para uma grande vitória. E assim eu espero que realmente seja. Espero que também abra um precedente para que outras séries também sejam assim. Enfim, aqui foi GaiaGaia. Lembre-se que eu tenho um servidor no Discord, que vocês podem entrar, fazer parte, conversar comigo. Até a próxima, pessoal. Falou. Tchau. Tchau.